Promete que não vai crescer distante, promete que vai ser pra sempre assim, promete esse sorriso radiante, todas as vezes que você pensar em mim, Promete cuidar bem dos seus cachinhos, e sempre me abraçar quando eu chegar, promete sorrir sempre com os olhinhos, e cantar cantilhas na sala de estar, que eu prometo ser pra sempre o seu, Promete a aproveitar cada segundo, desse tempo que já passa tão veloz, me lembro quando você chegou nesse mundo, Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz, e hoje corre pela sua, brinca de resistir, te dizer a pega, pega, eu só sei sorrir, ao e mar,